Que bom, gente, que a gente pode parar um pouco. Que bom que você pode parar esses minutos, né? E depois, durante o programa, você continua fazendo suas coisas. Muitas situações, muitas pessoas escrevem pra nós, dizendo Olha, estou aqui lidando, trabalhando, mas o Benção da Manhã tá ligado aqui, acompanhando vocês. Que bom que você pode parar um pouquinho pra respirar. Pensa que agora é o momento pra você. Só por hoje, só por esse momento, para esses minutos pra você respirar, pra você sentir a vida. Se não puder agora, em algum momento do seu dia, só por hoje, pare alguns minutos pra você escutar a Deus. Só por hoje, só por alguns minutos, pare um pouquinho pra você sentir a sua vida. Perceber quem você é, pra você perceber o que você está fazendo da sua vida. Onde é que você tá guardando os seus sonhos, os seus desejos, e realizando só o mundo, mas não olhando pra você. Hoje, o Benção da Manhã convido a você a se cuidar, a você evitar os pensamentos ruins. Como que eu evito os pensamentos ruins, as palavras, os pensamentos, os desejos, né? O acesso às coisas ruins. É impressionante, gente. A gente consegue ver claramente como tem um grupo de pessoas, né? Que são pessoas bacanas, pessoas legais, pessoas suaves, leves, mas elas consomem coisas boas. Não tem como, gente, consumir um material ruim, seja na televisão, na internet principalmente, conversas, relacionamentos ruins, tóxicos, e você querer transmitir algo bom, querer transmitir a paz e o amor. É muito difícil você viver na paz consumindo coisas ruins, né? O Papa Francisco diz assim, olha, o cristão sabe que a tentação dos dias monótonos e enfadonhos deve ser combatida. Sim, e nunca aceitá-la passivamente, né? A gente nunca deve só aceitar, a gente precisa se defender. Por quê? Porque Deus nos criou pra alegria, pra felicidade, pra gente aproveitar a nossa vida, e não pra gente se emaranhar em pensamentos melancólicos, é preciso cuidar do próprio coração e se opor às tentações de infelicidade, que certamente não provém de Deus. É fácil? Não é. Não é não. Principalmente quando a gente passa por muitos traumas na vida, muitas pessoas têm a facilidade, como uma grande esponja ou algo tão vulnerável, que, apesar de tudo que viveu lá atrás, fica trazendo, trazendo. E fica paralisado, né? Como o Papa Francisco fala, né? Fica aceitando de maneira passiva. Não, não deixa. Vai atrás da sua cura. Vai atrás daquilo que você precisa pra ser curado. Passou. O que eu aprendo com aquele trauma? O que aqueles traumas também me ensinam, aqueles traumas também me fortalecem e me criam. Eu sou quem sou? Pelo meu passado. Por todas as pessoas que viveram até hoje. Meus avós, meus pais, eu e assim por diante. A gente não pode paralisar diante da dor. A gente precisa continuar. Não existe, tá, gente, felicidade perfeita. Não existe. Isso o mundo cria, é uma estampa, é uma publicidade enganosa. Existem maneiras da gente saber lidar com os nossos desafios e também aproveitar a alegria e também aproveitar a felicidade, que é uma grande providência que Deus nos dá. Aproveita a sua vida, cuida de você e só por hoje presta bem atenção nos seus pensamentos e naquilo que você consome na sua vida. Se é isso mesmo que produz a paz e o amor que tanto você deseja e busca. Talvez você fique criticando, julgando, condenando tantas situações. Isso também é uma palavra ruim, viu, gente? Existem muitas coisas fantasiadas aí que a gente pode melhorar. Em Provérbios, capítulo 4, nós vamos refletir a palavra de Deus, alimentar a nossa alma com o que há de melhor, que é a palavra da vida e a palavra do amor. Como pessoas de fé, seria tão importante que nós redescobríssemos a beleza do livro dos provérbios no Antigo Testamento. É um livro que traz ditos e ensinamentos tão importantes ao nosso coração. Nos apresenta uma verdadeira e bonita conduta de vida. O texto de hoje vai falar desta necessidade de colocar o coração em Deus. E tem que ser um exercício diário. O Cristo nos convida a fazermos este bonito ato. Permanecei no meu amor. Quanto mais nós colocamos o nosso coração no coração de Deus, mais a verdade do amor vai nos habitar. Às vezes em orações e canções a gente chega até a expressar isso. Senhor, vim de habitar o meu coração. Jesus mora no meu coração. Mas isso não pode ser apenas uma palavra. Precisa ser uma busca, um desejo. Permitir que realmente o seu coração esteja em Deus. Porque quando o nosso coração está em Deus, tudo aquilo que nós vamos procurar realizar, as escolhas que precisamos fazer no dia a dia, as renúncias que também se fazem necessárias, tudo será feito a partir do amor e a luz da palavra do Senhor. Como o próprio livro de provérbios vai dizer, quem coloca o amor de Deus no coração, compreende que é no coração que a gente descobre o valor da vida. Muitas pessoas ainda não sabem o valor real que a sua vida tem, porque talvez não foram capazes de fazer esse bonito mergulho no seu interior e ali se encontrar com o Deus que por amor escolheu habitar a sua vida. E é na palavra de Deus que a gente tem que buscar a bonita sabedoria para discernir qual caminho seguir. Às vezes as pessoas nos apresentam tantas estradas e cada uma com uma proposta interessante. E muitas vezes nos sentimos atraídos por quase todas e ficamos perdidos porque acabamos não indo a lugar nenhum. A palavra de Deus no livro dos provérbios vai dizer, né? Perceba bem aonde você está colocando o seu pé. Qual estrada você escolhe percorrer? E aonde você quer chegar? E é bonito saber que cada vez que eu escolho um caminho iluminado pela palavra, pela sabedoria do amor de Deus que habita o meu coração, este Deus caminha comigo. Então eu alcanço aquilo que um dia foi apenas sonho dentro de mim. Que aprendamos pela luz que a palavra de Deus traz a percorrer um bonito caminho. E neste caminho escolher, trazer e guardar no coração apenas aquilo que é memória do amor, apenas aquilo que nos faz bem, apenas aquilo que mostra o valor e a dignidade que a nossa vida tem. Escolha sempre guardar no coração aquilo que é expressão de amor. Padre Zezinho uma vez compôs uma linda canção que nos levava a dizer, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Só pensar em Deus já é uma bonita oração. Faça isso. Quando às vezes você acorda com pensamentos negativos que te fazem desanimar e nem ter vontade de sair da cama para começar um novo dia, uma nova luta, pense em Deus. Mas ao mesmo tempo recorde que Deus está com você. Ele é a tua força, Ele é a tua esperança, Ele é a tua paz. Não se deixe abater por nenhuma dificuldade, problemas e cruzes a vida toda nós vamos enfrentar. Mas sabemos aonde está a nossa força. Então escolha no coração aquilo que mostra que você é capaz e jamais o mundo roubará a sua esperança. E é cuidando de você que você vai nutrindo o seu coração para a esperança, para o amor, para a serenidade nas situações difíceis. Às vezes a gente numa situação muito difícil, muito complicada, a gente se desespera. O desespero não acelera a graça. Se desesperar não traz aquilo que a gente quer. Só afoga. Então vai com calma, cuidado. Se você quer decidir a partir de agora, a partir de hoje cuidar de você, a primeira coisa é fazer nada. É só respirar e sentir a presença de Deus. Sentir a sua vida pulsando em você. Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar No meu telônio Jogando a rede Sob a figueira Ao acaminhar Buscando água Pra minha sede Querendo ver Meu Senhor passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Valoriza a sua vida, valoriza dando poder mesmo, dizendo eu estou viva, eu posso viver, eu estou vivo. Reconheça a sua vida, reconheça para você seguir em frente, porque o que passou, passou. Agora eu preciso cuidar de mim, eu estou viva, minha vida continua. A morte já passou e a vida é o que temos de mais precioso e precioso em todos os sentidos. Então a responsabilidade é grande, gente. Por isso que a gente pede a intercessão de Nossa Senhora para a gente seguir a nossa caminhada. Maria rezava todos os acontecimentos da vida, mas guardava no coração apenas aquilo que era a vontade de Deus. Que ela nos dê essa bonita graça, apenas o que é bom, o que traz paz, o que edifica, o que santifica, o que nos faz ter coragem de amar, que apenas esses sentimentos permaneçam em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.